Bom dia meus amados irmãos e irmãs Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês Com cada um de nós Que Deus venha abençoando o nosso dia O nosso início de semana, a segunda-feira hoje A segunda é feira de carnaval, né? É feriado, mas pra nós não é feriado não É feriado pra eles, pra nós não É, tô trazendo essa pecinha aqui, gente Pra vocês Vou estar utilizando essa ferramenta que eu fiz Aqui, ó Eu fiz essa, nós já temos outra ali Deixa ela aí, vou utilizar Vou utilizar essa taubinha de pinos Essas ripinhas já estavam prontas Vou utilizar elas também Então, é uma coisa bacana, fácil Você está podendo fazer com martelo Esse aqui é feito com prego e martelo Mas eu vou usar cola e pinos, né? Que eu tenho a pinadeira Eu vou cortar essa taubinha aqui Com doze, ela tem Ela tem vinte, mas eu vou tirar ela com doze Vou tirar doze por doze Fazer os quadradinhos Vou limpar, vou passar na panha Aqui não tem segredo nenhum, eu vou passar ela aqui na panha de um lado pra limpar Depois eu vou limpar o outro lado E vai dar certinho É... Isso aqui está podendo... Pra vocês estrenando esse ano aí Pra vocês... Isso aqui você pode vender em qualquer lugar Lanchonete É... É... Não é só na caixa de artesanato não Esse aqui que eu estou fazendo Que eu vou levar pra restaurante É... Você está podendo levar pra qualquer lugar É... Pode ser pra... É... Lanchonete Restaurante Tá? É... É... Na caixa de artesanato pra eles revender Mas se vocês puderem ir diretamente no restaurante Pra você estar tirando de um lucro melhor Vai direto no restaurante Tá bom? É uma ideia que eu dou pra vocês Vão direto no restaurante Não vai ficar de artesanato não A casa de artesanato É a última opção Passa no restaurante igualzinho Eu e minha esposa se viaja, né? A gente está passando sempre o quê? Restaurante Pra tomar um café Padaria Então... Lanchonete Então isso aqui serve pra isso Então... É uma coisa que a gente leva Pra ajudar a pagar um... Já paga um combustível Já paga um hotel Que a gente fica Tem que ficar Nem trabalha Às vezes vai e volta Às vezes não Então... Isso aqui serve pra... Pra você... Assim me fala É... Aumentar a sua renda um pouco mais Tá bom? É igual eu sempre falo Que a minha esposa É rico a gente não fica não Mas viver bem Viver muito bem Dá pra viver Tá bom? É só trabalhar Isso aqui pode fazer Tá fazendo com serrote Você marcou 12 aqui Vem com serrote Agora tem um serrote bom pra caramba Aí que não... Aquele que não precisa ser afiado Que ele corta retinho Vai embora Aí você... Pica os pedacinhos De 12 por 12 Você vai dar certinho Vambora pro vídeo E olha só Rápido Vou fazer uns 20 Desse aqui me levar Esse eu não vou fazer hoje É porque eu não tô tendo Um... Um... Um pedaço... Cabo de vassoura Mas vambora lá Ó... Ó... Doze centímetros Doze E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou precisar de uma pecinha só, mas só que eu já vou fazer todas. E assim ficou pronto. Dez, doze reais. Vai depender da quantidade, aqui tem bastante, tá bom? Dez, doze reais. Tá doze por doze. Vou dar uma lixadinha depois. Quem quiser pode pintar com verniz base água, tá? Eu só vou passar o óleo mineral. Mas pode estar passando, é um verniz base água. Ó, doze por doze. Então, aqui vai só dois, duas peças. Mas aqui tem, acho que é doze. Então eu vou precisar de vinte e quatro peças. Tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Vinte e quatro pecinhas dessa aqui. Esse aqui não vou montar tudo não. Vou montar só uma. Só que eu já estou cortando para fazer um erro. Ó, vou tirar. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Vou fazer vinte e quatro peças de doze também. Bora. Já está cortado. Doze por quatro centímetros certinho, ó. Quatro. Então, agora, essa serra minha aqui deu um problema. Quebrou aquela pecinha, a grenagem dela de subir. Então eu comentei outra já para vir. Para descer e subir. Então, eu vou usar a serra, aquela serra mais potente lá. Vou botar aqui certinho o meio, ó. Está marcado aqui, ó. Está vendo? Então eu vou botar aqui, ó. Certinho o meio do disco. Para ficar todo igual. Certinho. Ó. Isso. Você está podendo fazer fitinha de dois centímetros. Se não, eu preciso fazer o que eu estou fazendo aqui. Vocês podem cortar tudo com fita de dois centímetros. É menos trabalho. Só que eu tenho essa marca. Você pode pagar o serrote também. Cortar até a metade. É do jeito que cada um trabalha, tá? Eu. Eu vou botar aqui, ó. Muito alto. Deixa eu ver. Vai dar. Vou passar um para vir aqui. Uh. Então... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cortadinho Vamos levar para ela agora Doze Então vamos botar aqui ó Seis Ó Doze Vamos ver se vai dar certinho A possibilidade de unir um pouquinho aqui Doze Isso aí Doze Certinho Tira só uma linha da caneta Ó Doze Isso aí Doze Seis 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 Não vai ter peso Não vai ter nada Ó Doze Seis Aí ó Agora o risco está aqui Você vai Ó Ó Os riscos estão batendo certinho Então Então Vamos acompanhar o risco Entendeu Ó Certinho o risco Então Vamos colocar a colinha aqui Cadê o risco Ó Agora Vou medir isso aqui Aqui, vou medir por baixo Tá dando 15 O meu aqui, é porque essa madeirinha aqui Tá dando 4 E tá dando uns 16 milímetros E tá dando 15,2 milímetros Aqui Então vou cortar lá Primeiro, vamos cortar lá Deixa eu cortar isso aqui logo 12 Mas só que eu vou cortar Minima coisa mesmo que 12 Vou cortar, tá vendo, é um cabinho de vassoura Lixei, bem lixadinho Tá, bem antigo esse cabo de vassoura Aí vou passar óleo nele, mineral Bem lixadinho Isso aqui nem é um cabo de vassoura Isso aqui era O cabo do rastelo Aí a gente guardou ali Madeira pesada Vai ficar servida, vai ficar legal Então eu vou cortar ali, ó Tá certinho Vou cortar ele aqui com 12 Menos de 12 um pouquinho Tá bom Tá assim Mas já a cor da madeira mesmo Você pode ver por dentro dele, ó Isso aqui é o IP É duro com força Ó Tá aqui Agora eu vou cortar isso aqui Com 15,3 milímetros Então eu vou botar aqui, ó Certinho E já corta aqui, ó Então somo 12 pedacinhos Então um Dois Três Quatro É Igual o que minha esposa falou Eu cortei Eu cortei 12 Porque Eu estou fazendo um monte Mas só que cada um Você vai usar desse aqui, ó De um Aí você vai vir A medida sua aqui embaixo, ó Ela tem que ser exata Tá Tem que ser a mesma medida Que deu aqui embaixo, ó Se a minha deu 15,2 Se a sua deu 15 Ou 16 Tem que ser a mesma medida Aqui embaixo Aqui em cima Mas porém Agora vamos usar desse aqui, ó Ó Vamos achar o meio Ó Coisa simples Mas tem gente que não sabe, né Ó Né, amor Tem muita gente com Ó Com o cabo de vassoura O meio ficou exato Entendeu Deixa eu aqui, ó Quero acertar aqui certinho Tá vendo Se não tem que apoiar Certinho Senão Não dá o meio exato não Ó O meio Aí, ó Meio exato Então, ó Então, agora aqui, ó Eu não sei se tem um prego Mais de amizinho Ah, tem que achar Ó O meio aqui, ó Exato, ó O meio Se vocês quiserem fazer Até um buraquinho aqui, gente Vou fazer Tá A madeira aqui é muito dura Mas aqui não precisa bater muito, não Ó Então isso vai dar Não Você tira um pouquinho Ó Isso aí, ó Ó É o caçudo aqui dentro Agora Essa colinha É que você pode usar esse preguinho Pra você pregar Só que eu tenho um pino aqui Eu vou usar o pinadeiro, tá Isso aí, ó Simples Tá vendo Ó Fica livre Isso aí Deixa eu botar aqui Pode até diminuir um pouquinho mais A A pecinha, tá De dentro Eu cortei com É doze Eu cortei com dois milímetros menor Mas pode ser menor também Ó Isso aqui, ó Vou colocar só um pouquinho aqui Porque eu não passei o óleo ainda Ó É pra isso aqui, gente, ó Aí fica assim, ó Negócio simples, fácil, tá Aí as pessoas chegam, ó Puxamzinho, ó Como é que sai facinho, ó Ó Tá Aqui, ó Se você usar o cabinho de vassoura Vai sair melhor ainda Olha só Uma coisa simples Você pode estar vendendo baratinho Aí no lugar de vocês, ó Você pode estar cortando isso aqui Bem menor um pouquinho Pra poder ficar girando mais fácil Tá Ó Vai assim, ó Pronto Já puxou Então Tá ideia, tá, gente? Às vezes você tem uns pedaços Saiada de madeira aí Eu vou até diminuir um pouquinho Dos toquinhos Vou fazer um outro aqui rapidinho Aguenta a mão aí Pode estar usando Óleo mineral É igual Um óleozinho de cozinha Ou pintando também Vernizando com Com verniz É Marítimo Não Eu falo, ó A base é água Que não dá cheiro Ó Isso aqui é óleo Que eu tô passando aqui É óleo mineral Não É óleo de cozinha Minha filha não chegou ainda não Só pra você ver Como é que fica Ó Isso aqui é um óleo de soja, né? Ó Como é que fica? Tá vendo? Aqui, ó Olha aqui Trabalho é esse, gente Ó Isso aqui Deixar aqui Já vou entregar pra minha filha Depois ela tira de baixo E de cima, né, mano? Fica lá fora Isso aqui eu vou entregar pra ela já Um presente Tá ventando muito aqui Ó Isso aí, ó Olha, gente É Tá vendo? Se você fizer falgadinho Mostra aqui, ó A madeirinha rola pra lá e pra cá Só sai um Entendeu? Ó Deixa eu limpar aqui Tá bom? Aí como é que fica bacana Aí eu já fiz isso E montei E aproveitei Montei esse aqui Esse aqui eu deixei aqui Só pra fazer um Um shortzinho Ó Então a mulher falou Que vai vender a 15 reais Esse aqui vai vender diretamente Num Restaurante Lanchonete Padaria Então Fica um negócio bacana Fácil de fazer Rápido, rápido Pode estar usando preguinho É isso aí Aqui eu já passei na tupia Quebrei os cantinhos Tá bom, gente? Fica sem ideia pra vocês aí hoje Ou daqui a pouco eu vou estar gravando outro vídeo Mas eu vou botar ele amanhã Um negócio bacana também Olha Só lixar agora E passar o óleo Valeu? Forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Que isso aqui Sirva Gente, aqui eles que não são inscritos Por favor Dá ajuda a gente aí Se inscreva Né? Compartilha Dá o like Gente, é muito importante Vocês dão o like Que o YouTube vai É... Me fala Recomendando Valeu? Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Estamos juntos Hoje e sempre